O projeto de lei originária é a declaração de utilidade pública 1454-2017, a iniciativa do professor Silberto. Declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Eurídios Brandão. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9595, e 5 de setembro de 2017. Publicada a instrução para ser desemendado no Diário da Câmara, 9638, em 13 de novembro de 2017. Votação global e simbólica e aprovação em maioria simples, segundo turno. Em discussão para o segundo turno. Só peço apoio, porque ontem já foi discutido no primeiro turno. Perfeito. O autor do projeto já fez a defesa do projeto no dia de ontem, aprovado no primeiro turno. Portanto, passamos a votação, não há encaminhamentos. Vereadores, se manifestem. Encerrada a votação. 31 vereadores votaram favoráveis, portanto, aprovado em segundo turno. Passamos a leitura do segundo projeto da pauta, iniciativa, vereador Jário Marcelino. Projeto de Lei Ordinária 5, 40, 2018, iniciativa de Jário Marcelino. Fica permitido o pagamento de multas de trânsito através dos cartões de débito ou crédito. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9735, em 3 de abril de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, 9829, em 15 de agosto de 2018. A votação é global e simbólica e aprovação em maioria simples. Redação para o segundo turno. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra ao autor do projeto. Senhor presidente, tendo em vista também já termos discutido no dia de ontem, abrimos mão hoje até para que termos mais espaço na sessão. Agradeço a vossa excelência e a gentileza. Ontem esse projeto também foi sobejamente discutido. O autor abre mão da discussão em segundo turno. Não há encaminhamentos, passamos a votação. Vereadores, registrem seus votos. Encerrada a votação. 29 vereadores, registraram o voto favorável, portanto, aprovado o segundo turno. Passamos ao terceiro projeto da pauta. Iniciativa vereadora Cátia de Triche. Projeto de leiros de Nara, denominação de bem público não especificada, número 9, 23, 2018. A iniciativa é de Cátia de Triche. Denomina de Esther de Souza Lacour, um dos logradores públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.789, em 20 de junho de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas, no Diário da Câmara, 9.854, em 19 de setembro de 2018. Votação global e simbólica e aprovação, maioria simples, segundo turno. Está em discussão o projeto, iniciativa vereadora Cátia. Ontem também fez a defesa do projeto na vereadora. Isso, só peço o voto favorável, presidente. Perfeito, vereadora. Esse projeto também foi discutido na data de ontem. Essa é uma homenagem feita pela vereadora, a senhora Esther Souza, mãe do ex-vereador José Zlacur, que esteve presente conosco ontem. Vereadores, se manifestem pelo voto. Já estão conosco também servidores do transporte coletivo, cobradores, motoristas, sejam bem-vindos a essa casa. Convite do vereador Rogério Campos. Obrigado pelas presenças. Encerrada a votação. 29 vereadores registraram seus votos favoráveis, portanto, aprovado o projeto em segundo turno.